É o item de número 1, relativo à homologação dos resultados e adjudicação dos objetos dos leilões nº 6 e 7 de 2017, denominados leilões de energia existente A-1 e A-2, destinados à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente de quaisquer fontes, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018 e 1º de janeiro de 2019. O relator, o diretor André Peptoni. Por meio de mensagem eletrônica, de 16 de janeiro de 2018, portanto, após a realização dos leilões A-1 e A-2 de 2017, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, com base em relatório elaborado pelo agente custodiante Bradesco, informou à Secretaria Executiva de Leilões que as concessionárias de distribuição Energiza, Mato Grosso do Sul, Energiza, Paraíba Distribuidora, Energiza, Cegipe Distribuidora, Energiza Tocantins e Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, na condição de compradoras, não haviam aportado a garantia de proposta para os leilões, conforme exigido no item 831 do edital de leilão. Esse fato caracteriza a violação de regra dos certames e sujeita as compradoras às sanções previstas no edital. Foi consignado nos respectivos relatórios de análise da documentação de habilitação elaborados pela CEL, com a recomendação de que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira apurasse a responsabilidade das distribuidoras e aplicasse as sanções cabíveis. Na segunda reunião pública ordinária de 2018, realizada em 30 de janeiro de 2018, a diretoria da ANEL então decidiu homologar o resultado e adjudicar o leilão e determinar a SFF que apure a responsabilidade dessas distribuidoras. Bom, por meio de ofício de 1º de fevereiro de 2018, a CCE retificou a tal informação, justificando que ocorrera problema operacional no Bradesco, dando conta de que as concessionárias haviam sim aportado as respectivas garantias de proposta, cumprindo assim com o estabelecido no edital. Então, pelo Memorando nº 7, de 2 de fevereiro de 2018, a CEL cientificou essa relatoria das informações encaminhadas pela CCE ao relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme informado pela CCE e pela CEL, a informação de que as concessionárias do Grupo Energiza e Coelba não haviam aportado garantias estava incorreta em decorrência de problema operacional ocorrido no agente custodiante Bradesco. E, diante disso, o inciso 3 do item 1 da pauta da 2ª Reunião Público Ordinária de 2018, que foi realizada dia 30 de janeiro de 2018, deve ser alterado para retirar a determinação para a SFF e apurar a responsabilidade dessas concessionárias de distribuição pelo não aporte da garantia exigida no item 831 do edital, passando até a seguinte redação, que determina a SFF que apure a responsabilidade das concessionárias de distribuição compradora do Grupo Energiza Paraíba, Cepisa, Energiza Segip, Light e CEIA em face da dimplência quanto a obrigações setoriais, não existindo mais aquela questão de não aporte, tendo em vista que, por um erro do Bradesco, todas as concessionárias aportaram-se as garantias. Então, com o fluxo nessa análise, considerando que consta o processo 48.500.000.53.43.2017, dígito 11, volto por alterar o inciso 3 do item 1 da pauta da segunda, volto por alterar a decisão do item 1 da pauta da segunda reunião pública ordinária de 2018, foi realizada em 30 de janeiro, alterando o inciso 3 da decisão daquele item, que passa a constar com a seguinte redação, então determina a SFF que apure a responsabilidade das concessionárias de distribuição compradoras Energiza, Paraíba Distribuidora de Energia, Companhia Energética do Piauí, Energiza Segip, Light e CEIA, em razão de inadimplência quanto às obrigações setoriais de que trata o item 2.1.2 do edital e aplique as sanções cabíveis, se for o caso. Em discussão, Então, esse conjunto aqui que não consta agora dessa liberação, é o conjunto que estava incorretamente informado pela CC, em função do problema com o Bradesco, de que não havia aportado, mas aportaram sim, né? Ah, estou ok. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretora decidiu por alterar o inciso 3 do item 1 da pauta, ou da decisão da segunda reunião pública ordinária de 2018, realizada em 30 de janeiro de 2018, que passa ao seguinte texto. Então, passa a redação daquele dispositivo a constar como determinar a SFF que apure a responsabilidade das concessionárias de distribuição compradoras de energia, compradoras, né? A Energiza Paraíba, distribuidora de energia SA, Companhia Energética do Piauí, Cepisa, Energiza Sergipe, distribuidora de energia SA, Light, serviço de eletricidade, e Companhia de eletricidade do Amapá-Seia, em face da inadimplência quanto a obrigação, obrigações setoriais de que trata o item 2.1.2 do edital e aplique as sanções cabíveis. Bom, meu, aqui eu estou substituindo para itomes providências cabíveis. E se for sanção, o que vai ser aplicado? Isso aqui a gente já está antecipando, né? A questão da aplicação da sanção. Fica então e tome as providências cabíveis. Ok, então fica retificado dessa forma. Quando há obrigações setoriais de que trata e tome as providências cabíveis, né? Ok, próximo item.